E tá fazendo frio aí, qual estado que você é, hein, rapacinhos? O Natanatão, tchau. Abonime Artemis, né, velho? Deixa eu pensar agora. Tem um time de submundo aí também. E esse time aqui meu? Dá um time de cair, vamos lá, dá um time de cair. Ah, então tá frio, viu? Ah, deixa eu pensar agora. O cara tá com uma build lenta, né, de submundo. Mas pior que eu tô... Deixa eu ver aqui, o Ayakos não tá apavorável, né? Porque o Ayakos tá jogando depois da minha Pandora. O que ele mandou embora? Ah, beleza. Ah, beleza. Ó, vamos ver aqui. Então quem que eu vou tentar usar aqui? Você tá tipo que tá de bem então, no Ki? Não tá de fada, hein? Hum, vamos bater no C aqui. É, assistindo no Ki, acho que tá okzinho, tá okzinho. Deixa eu ver aqui, quem que eu curo. Olha, vamos explodir ali. Vira a lenda. O problema é que ele atacado a minha violência diária, né? Nada a ver atacado a minha violência diária, tá? Olha, então a gente coloca aqui uma no Nils. Vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo eliminar pelo menos o Shun. Beleza, coloquei três ali, ó. Ah, agora eu vou curar todo mundo, né, que eu vou atacar. Vamos lá, vamos começar a curar. O problema vai ser esse Afrodite, velho. Esse Afrodite aí vai ser punk. Ah, vamos botar aqui. Ó, vamos ver se eu consigo tirar a rodada dele agora. Vamos ver se o Kain vai imitar agora ou não. Peraí, Kain. Congratulation. Isso aí, Kain. Congratulente, mas aí vai jogar de novo, né? Então é a música. Mas aí a gente dá o duplo turno pro Kain, né? E diga certo. Ó, tá da hora, tá da hora, tá da hora. Pô, outra rodada, velho. Pô, o Mil também. Deixa eu pensar agora. Isso aí, valeu pela cura. Pô, a Pandora nunca tá curando mais. Tá aí. Isso aí, curou. Agora a Yaku, acho que ele não consegue mandar pro alto não, né? Isso aí, virou lenda. Isso aí, pô, a Pandora unitou agora. Faltou... A minha venência diária foi pro Kukui. A minha venência diária foi pro Kukui. A Pandora agora... Agora sim a Pandora, ó. Acordou. Porque tava difícil. Ó, o Kain aí, ó. O Kain aí, ó. O Kain aí, dá uma vitada aí, ó. O negócio. Agora a gente vai aqui, ó. Garantir que ele não é um negócio na próxima vez. E temos que eliminar esse chum. Ó, o fundo dele não tá upado, né, Ripe. Virou lenda aí, ó. Aí o Kain deu até uma brilhadinha aí no controle, né? No revive, não foi necessário. Quero um Wiki Divino aqui, ó. Vamos ver se o Wiki Divino vai vingar ou não nesse time. Vamos testar agora. Improviso, improviso. O cara tá aqui esconder, ou seja, já consegue neutralizar o dano do inicial do meu amiguinho ali, né? O Kain aí, ó. Olha, desse cara aqui. Ó, deu treino de energia certinho pra usar meu Wiki Divino. Eu dependo de a ativação de uma das rocas, né? O ideal seria que o meu Miro Divino estivesse próximo do meu Wiki, né? Mas vamos forçar a mensagem também, não, né? Hum, deixa eu pensar. Ah, deixa eu ir no chum? Vamos ver se ele vai esconder o chum ou não, né? Ah, foi no meu Miro Divino. Beleza, mas eu tenho a Tênis aqui, então tá mais de boa. Ah, deixa eu pensar agora. Vamos ver se eu quero dar o cano no dedo. Pô, mas aí você nem chorou, hein? Você tá com planos. Pô, esse cara tá bem ocupado, hein? Joramenda. Pô, mas o meu Wiki joga depois, hein? Vamos eliminar já esse Xion aqui, né? Cara, ele vai tomar três ataques, né? Da Xiong, da Artemis e do Wiki. Vem se eliminando rapidinho, ó. E ele já curou a vida dele todinha também, né? Que delícia. Cara, ele que tá bom, né, velho? Ô, Piu, você farma Cosmetic S em andares mais altos. Nos últimos, normalmente. Tipo, a partir do 8, mas é melhor, tipo, no 11. Titã no 11, mas não farma Titã, farma no altar. O altar é a melhor opção, você tem que farmar de preferência no último andar, né? Que é quanto mais alto a dificuldade, mais fácil de vir os itens melhores, né? Pô, meu Aptomito também, ali vai tá tenso, hein? Ó, vamos no Xion aqui. Pô, o Xiong Akibakure. Ai, num por um aí, cara. Nossa senhora, hein? Tá, 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 tá demais, hein? Ó, esse Iki, velho, esse Iki tá muito monstro. O que é isso? Oi, aí, ó. Caramba, velho, o Iki é divino, ó. Gostei dessa build, hein? Só tem que contar com a RNG aí pra... pra ativação de uma das rocas, né, da... da nossa mocinha. O Iki tá pra foda, velho. Vamos ver se eu consigo novamente brilhar ou não com esse time, né? Vamos ver aqui. O cara vai vir de artente... Não, problema... Não dá pra jogar com essa build, não. Agora vai vir. Então vai vir conosco cá. Então vai vir. Bom, drink! Dua, tá, 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 tá. E vai vir. Ai, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.